A Bíblia do Povo Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortidão Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC, clube do povo Campeão das fortidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortidão Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com praça e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido ABC, clube do povo Campeão das fortidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortidão Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC, clube do povo Campeão das fortidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortidão Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com pra lá A turma joga com praça e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido